Olá, crianças, bom dia. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos assuntos de geografia. Nós vamos usar o livro integrado. Vão abrir lá na página 384. Vamos dar continuidade ao assunto de vegetação. Hoje nós vamos falar da floresta temperada. Onde é que está localizada essa floresta temperada? Bom, está lá no leste dos Estados Unidos, no centro da Europa, nas ilhas do Reino Unido e no norte da China. Tá bom? Esse tipo de vegetação é composta por uma árvore que perde as folhas antes da chegada do inverno. Por isso, são conhecidas como floresta das folhas que caem, tá bom? Essas folhas caem e brotam novamente na primavera, tá bom? Então, é por isso que ela é chamada de a floresta que cai as folhas, tá? Vegetação de altitude, na página 384. Onde é que está localizada essa vegetação? Vamos lá. No alto das montanhas, na América do Sul. No Himalaia, tá? Na cordilheira dos Andes, é onde está essa vegetação de altitude. Então, elas são de o quê? De vegetações o quê? De altitudes muito altas. Então, é formada por arbusto de raízes firmes e profundas que sobrevivem aos ventos fortes e ao frio. O clima não contribui para o desenvolvimento de uma vegetação mais variada, tá bom? Então, elas são o quê? Esse tipo de vegetação são encontradas em locais de altitude mais elevadas. Elas são resistentes ao frio. Estepe, né? Ela é encontrada onde? No Brasil, tem esse tipo de vegetação. No sul da África, no leste da Europa, no centro da Ásia e no leste da Austrália. É onde nós podemos encontrar esse tipo de vegetação. É formada predominantemente por graníneas. Muito utilizada para pastagem de animais e poucas árvores. É um tipo de área super tropicais e seus subsolos geralmente é rico em nutrientes. O que favorece a prática agrícola. Floresta tropical, onde é? América do Sul, a floresta tropical. Aqui no nosso Brasil, né? Na nossa região mais aqui, amazônica, nós também temos a floresta tropical. Na América Central, no centro da África e no sudeste da Ásia, são encontradas o quê? As florestas tropicais. Desenvolve-se em regiões quentes e úmidas. Aqui na nossa região norte, né? Nossa região amazônica é o quê? Quente e úmido. Então, é propício para o desenvolvimento dela. As árvores têm muitas folhas que caem. As árvores têm muitas folhas que são permanentes. Isto é, não caem no inferno. Tá, elas ficam permanentes lá. Nas florestas tropicais, existem árvores com até 60 metros de altura. Tá bom? Então, essa é a floresta tropical. Aqui também, na nossa região, na região amazônica, também é predominante a floresta tropical. Vegetação mediterrânea, onde é que ela está? No litoral mediterrâneo da Europa, na porção sul e África da porção norte. Tá, ela é formada por árvores pequenas, como oliveiras e videiras. Tá, já é vegetação característica das faixas do litoral. Certo, crianças? Essas foram os tipos de vegetações que nós vamos ver hoje. Agora, vamos para a atividade. Página 386. Vamos lá. Atividade número 1. Indique 1 para as características da floresta tropical e 2 para as características da vegetação mediterrânea. Então, vamos lá. Esse primeiro quadradinho. Desenvolve-se em regiões quentes e úmidas. E aí? É floresta tropical ou floresta mediterrânea? Hum? Vamos lá na floresta tropical. Ó, a floresta tropical desenvolve-se em regiões quentes e úmidas. Vamos no Mediterrâneo. É, vegetação característica das faixas do litoral mediterrâneo. E aí? Vocês acham que é a vegetação mediterrânea que se desenvolve em regiões quentes e úmidas? Não, né? O que se desenvolve em regiões quentes e úmidas é o quê? A floresta tropical. Então, aí nesse primeiro quadradinho, vocês vão colocar o número 1. Próximo quadradinho. Ocupa a porção sul da Europa. E aí? É floresta tropical ou a vegetação mediterrânea? Vamos lá na floresta tropical. Ocupa a porção sul da Europa. Vamos ver se tem alguma coisa falando sobre o sul da Europa. Não, né? Olha, é... Encontra esse tipo de vegetação na América do Sul, na África Central. É, na América Central, desculpa. No centro da África e no sudeste da Ásia. Isso está o quê? Na floresta tropical. Vamos ver na floresta mediterrânea. No litoral mediterrâneo, é Europa porção sul e África porção norte. Olha aí a resposta. Então, qual é o número que vai entrar aí? Número 2. Então, ocupa a porção sul da Europa. Então, nós estamos falando da vegetação mediterrânea. Próximo quadradinho. As folhas não caem no inverno. As folhas não caem no inverno. É o quê? Floresta tropical ou vegetação mediterrânea? É um ou é dois? Ocupa o norte da Ásia. É, árvores com até 60 metros de altura. É na vegetação mediterrânea que tem? Ou é na vegetação? Ou é na floresta tropical? Cultiva-se oliveiras e videiras. Onde é que se cultiva? Produz matéria-prima para produzir produção de vinho e de azeite. Aí vocês vão colocar aí os números que são certos. A segunda questão, imagine que um viajante terá de subir o rio Amazonas desde sua foz até praticamente sua nascente. Assinale o tipo de vegetação predominante pela qual ele passará. Qual é a vegetação que ele vai passar? Aí vocês vão marcar um X em qual delas é aí, tá? Essa é a nossa atividade de hoje de geografia. Qualquer dúvida, eu vou estar aqui a tarde todinha para atender vocês. É só me mandar uma mensagem que eu vou ajudar. Terminou de fazer a sua atividade, bate aquela fotinha e me envia que ela é valendo presença, tá? E o conceito de vocês. Lembrando que amanhã, sábado, 9h30, nós vamos ter a nossa vídeo chamada. Vamos fazer a correção das nossas atividades de geografia, tá? As atividades que já foram feitas, mais essa atividade que eu passei hoje. Então nós vamos fazer essa correção, tá bom? Então todos fiquem com Deus e já sabe, qualquer dúvida é só me mandar mensagem, tá? Tchau!